Oi gente, a gente tá aqui com a Elga pra ensinar mais uma prova técnica do Bake Off com a eliminada da semana que é muito triste porque eu sou fanzona das receitas da Elga, tá? A Elga tinha um probleminha com o forno, mas gente, as receitas dela, não tô brincando, são receitas muito especiais Mas eu e o forno fizemos amizade A gente vai fazer a Charlotte Royale, que foi a prova que eliminou a Elga Ela foi a única participante que fez um pudim que não era de leite condensado, só que tava cru Ele vazou na bancada, eu perdi muito tempo fazendo a goiabada e o meu pudim tinha que assar pelo menos uma hora Mas assim, é muito legal você ver que dentre tantos participantes, o único que fez, o único pudim, diferente do resto da base, a massa básica Sim, foi você Sim São coisas que acontecem, mas enfim Bom, vamos começar? Vamos! Reservas claras E aqui, na mesma batedeira, no mesmo bowl, não precisa lavar A gente vai bater as gemas com a água até espumar e crescer, depois a gente acrescenta o açúcar Aqui a gente vai peneirar a farinha, o chocolate e o fermento Aqui a gente vai colocar na batedeira na velocidade baixa, só pra misturar isso com as gemas Agora a gente incorpora as claras da mesma forma, mistura um terço, põe bastante ar Aí a gente coloca mais um terço Quando você bate a clara em neve, você não pode deixar ela muito firme Tá vendo? Ela forma a neve, mas ela não tá aquela clara dura, sabe? Quando você bate muito Porque senão é difícil ela incorporar a massa As formas, eu coloquei papel manteiga Se você ficar inseguro, passa uma manteiguinha, mas não passa muita, tá? Pra não atrapalhar o cozimento E aí me sobra um pouquinho de massa, eu coloco nessa outra Bolo assando, a gente vai preparar a ganache de chocolate branco A gente vai usar ela tanto pra rechear o nosso rocambole, pra fazer a camadinha da Charlotte Quanto pra colocar no recheio, pra gente ter duas camadas de recheio Isso Tá? Então aqui eu só vou derreter o chocolate, misturar o creme, o rum e um pouquinho do nix Gente, aqui eu coloco um pouco de rum e eu vou colocar esses nibs de cacau Que eu acho que eles dão uma super crocância Esse nibs de cacau, na verdade, Carol, ele é a sementinha do cacau? Exatamente, é a semente de cacau torrada Isso aqui, gente, também é o seguinte, não tem, não achou, não põe Agora a gente vai rechear o rocambole e colocar no nosso recheio Legal Aqui a gente vai misturar o açúcar com as claras Aqui tem duas claras Duas claras O creme eu vou bater até meio ponto Porque como eu vou misturar o chocolate depois e eu vou continuar batendo o creme Eu não quero que ele passe e vire manteiga Tiveram alguns que aconteceu isso O ponto certo do chantilly é eu puxar e ele ficar Aqui eu tô meio ponto abaixo Ele puxa e escorre Então agora aqui eu já paro de bater e vou misturar o meu chocolate Tá vendo como ela tá tomando corpo? Sim Porque o chocolate ele vai endurecendo e você tá trabalhando mais ainda o creme Então o creme também tá ficando mais firme Mais firme Se você bater o creme de leite fresco, quente, ele não sobe e ele talha Como que eu misturo merengue? Eu coloco um terço de merengue aqui Eu não perco o ar que eu coloquei na clara Pego aqui, misturo Gente, essa receita eu aprendi num restaurante francês que eu trabalhei Foi meu primeiro emprego Então essa receita, além de tudo, é uma receita que você guarda um carinho, né? É, exatamente Eu molho um pouquinho a forma só pra gente colar melhor o plástico, tá? Aí a gente começa a colocar todos bem juntinhos um do outro, ó Eu corto em quatro e vou encaixando nesses meinhos Porque assim eu tenho toda a extensão do meu Charlotte Royale Eu tenho ela toda fechadinha Assim não corre o risco da minha mousse vazar aqui dentro Agora a gente coloca a mousse Como eu quero duas cores dela Vou colocar um tantinho da branca Que é uma ganache, não é uma mousse, né? Que na verdade isso aqui é só pra dar uma graça, gente Tá vendo? A mousse fica tão firminha que você consegue... Exatamente Ela não entra Agora a gente fecha com o nosso plástico E leva pro freezer pra dar uma gelada ou geladeira Se eu for servir só amanhã, eu levo na geladeira Se, como é o nosso caso, a gente vai servir já já Eu vou levar pro freezer pra dar uma firmadinha pra gente poder desenformar Como tem uns buraquinhos aqui Eu posso pegar uma trufa normal que eu fiz Ou um pouquinho de mousse que sobre E a gente faz um acabamento Eu amei de ter aqui Isso é incrível, gente Eu sou muito fã dela, de verdade, tá? Sou porque eu admiro muito as pessoas que têm mais experiência E eu acho que ela sempre tem muito pra ensinar pra gente Gostei muito de te conhecer Sempre bom Sigam a Helga nas mídias sociais Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Divulguem pra todo mundo Falem que é muito legal Porque é, né? É muito bacana a gente aprender uma coisa nova Sempre podemos aprender Sempre Pro resto da vida Qualquer idade Qualquer idade Graças a Deus Gente, muito obrigada Até a próxima semana com mais um Eliminado Música Música Legenda Adriana Zanotto